Fala aí rapaziada, como vocês estão? Mano, GC aqui, eu estou no ambiente de live, como vocês podem ver, porque hoje o assunto tá relacionado com as lives. Esse vídeo não vai ter roteiro, vai ser mais ou menos eu trocando uma ideia com vocês, explicando uma situação que ocorreu que é meio chata, mas vamos por partes pra gente não se perder. Bom, pra quem acompanha o canal GC Gamer já deve saber que no comecinho da Vector Glare, em junho, a gente recebeu o nosso amuleto de streamer, de streamer, né? A gente recebeu o nosso amuleto de streamer, o que foi uma honra imensa, porque hoje a gente é dono do maior canal informativo de Rainbow Six Siege. Não me gabando, mas com muito esforço a gente consegue manter isso. Quando eu ganhei o amuleto eu fiquei muito feliz, eu acho que muita gente ficou feliz pela minha conquista, e vai ter muita gente feliz também com esse vídeo, por talvez inveja ou por não gostar de mim, mas enfim. Nessa semana eu descobri que o meu amuleto não está mais disponível por tempo indeterminado, né? Eu recebi um e-mail do programa de amuletos de streamer falando que o meu amuleto não estava mais disponível, que como muita gente deve imaginar, por conta dos vazamentos. A gente cobre vazamento desde o começo do Rainbow Six, lá na Operação Skurank, que foi quando a gente entrou na comunidade de Rainbow Six pra valer. E desde lá a gente sempre cobre todos os vazamentos sem grandes problemas, até porque teve uma própria vez que um responsável da Ubisoft Brasil falou Ó, você pode continuar fazendo os vazamentos, faz seu conteúdo normal, só que sempre dá esse ênfase que não é você o responsável. Então é por isso que em vídeos vocês venham falando, ah, o Lungo postou isso, ah, o Dambihail postou isso. Não é porque eu goste de divulgar o perfil dos caras, a maioria deles inclusive são hackers e tudo mais, desenvolvedores de cheats. Eu não gosto de divulgar, mas é realmente pra falar, ó, só tô passando uma informação que é pública, eu não tenho nada a ver com a situação, e também pra não acabar me prejudicando com a Ubi como me prejudicou. Mas, então, se eu tinha meio que o alvará pra falar de vazamentos, e eu sempre fiz da maneira correta, sempre postando no momento correto, porque, por exemplo, a Solis, né, a nova operadora da Solar Rage, ela já tinha sido vazada, o que, uns dois meses, eu deixei pra falar no finalzinho da Brutal Swarm pra realmente hypar a galera pra Solar Rage, não na hora que ela vazou eu já postei pra ir cortando. Não, a gente foi respeitando, assim, os momentos, tudo bonitinho, então a gente sempre faz os vazamentos, assim, muito bem cronometrados. Pô, se tinha esse alvará, se tinha toda essa compreensão do conteúdo, por que que deu shabu? Bom, pra quem não sabe, desde o... da revelação, né, do anúncio que eu teria um amuleto dentro do Seed, muitos criadores de conteúdo norte-americanos, eles se incomodaram com o fato de eu ter um amuleto. Não vou jogar a culpa pra cima dos criadores de conteúdo, mas vocês vão perceber como uma coisa leva a outra. Então, teve muito criador de conteúdo falando, ao invés de me dar parabéns, eles chegaram e falaram, pô, então agora um leaker tem um amuleto no jogo, caramba, que bosta, hein? O próprio Godly Noob, ele chegou a falar que eu era burro. Mano, é um negócio, assim, bem babaquice mesmo, mas não quero atacar ninguém. Mas, pô, foi um negócio, assim, meio desagradável, e como esses caras, eles têm contato maior que a gente, que é do Brasil, por exemplo, com os desenvolvedores, então já é de se imaginar que rolou esse feedback que não é muito legal associar o jogo, o amuleto de streamers a um leaker, sendo que eu não sou um leaker, porque pra vocês entenderem, leaker é quem vaza essas informações, e só o que eu faço é repassar uma coisa que já é pública, né? A partir do momento que essa informação foi jogada na internet, pum, mano, é público. É uma regra meio que do jornalismo que eu tenho conhecimento, né? Se você não quer que nada vaze, guarde essa informação. A partir do momento que já é público, você pode repassar. E como eu disse, tinha esse alvará da Ubisoft Brasil, de, pô, ressalta aí a sua... Ressalta as fontes pra mostrar que você não é o responsável pela informação ser jogada na internet. Só que, desde o comecinho da Brutal Swarm, né, quando eu fui testar antecipadamente a Brutal Swarm, o pessoal da Ubisoft Brasil já tinha me avisado, ó, agora o pessoal lá de fora já tá com uma nova métrica de antivazamento, então agora tem que tomar mais cuidado com algumas coisas, tanto que teve até um vídeo na Brutal Swarm nosso que recebeu um strike, né, o strike ele saiu agora no finalzinho de outubro, já começou por aí, daí agora na Solar Rage eu fui quicado do evento da Season 4, não pude testar a Season 4 antecipadamente, como vocês sabem, e agora algumas pessoas vieram e falaram, pô, Gessi, o seu amuleto não tá caindo pra mim, que isso também. Eu falei, cara, mas será que bugou do nada? Aí depois que eu fui ver que chegou um e-mail falando que o amuleto estava disponível, indisponível temporariamente por conta disso. E esse temporariamente não é coisa rápida, tá? Pode ser que eles devolvam, pode ser que eles não devolvam, o futuro é super incerto. E falo pra vocês que eu tô chateado, claro, eu fiquei toda essa semana agora que passou sem fazer live, porque eu fiquei meio que de luto, porque foi uma perda muito grande, mas eu acho que tudo que acontece tem um porquê de Deus aí no meio, tá ligado? Então eu não fiquei tipo, ai meu Deus, é o fim da minha carreira. Não, isso só tá me dando mais vontade de continuar criando mais e mais conteúdo agora sem os vazamentos, né, a gente vai tentar dar uma reduzida boa nos vazamentos pra gente não se prejudicar no futuro de novo, mas até porque a gente nunca quebrou nenhum NDA, vocês nunca viram eu colocando um conteúdo assim de teste de season que eu fiz, porque eu sempre respeitei muito bem os contratos de confidencialidade, mas aí, né, agora a gente precisa reconquistar a confiança da Ubisoft. Só que o ponto que me deixou mais chateado foi que, além de ter tirado o amuleto sem me ter dado um aviso prévio, tipo, você tem falado, ó, melhor separar senão a gente vai tirar seu amuleto, além deles terem cortado, foi o ponto deles terem me quicado de várias coisas. Então, pô, não fui convidado pra final do VR6, que inclusive tá acontecendo hoje, eu só consegui o convite por conta da minha assessoria, que é incrível, pessoal, da Ushop, mas eu não fui convidado pra final do VR6 presencial na CCXP, eu fui quicado da lista de indicações de streamers do ano no R6 Sports Awards, no meu lugar apareceu o Gaules, não que ele seja um streamer pequeno, mas o Gaules não é um streamer de Rainbow Six, e a gente fazendo live todos os dias por dois anos consecutivos, a gente foi quicado da lista por conta disso, né. Aí teve também a falta de comunicação, que praticamente todo mundo da Ubisoft Brasil agora não me responde, não responde um e-mail, não responde uma DM, então foi realmente um boicotezão mesmo, né, eles me tiraram de eventos, sabe, é o que eu falo, assim, o vazamento não é uma coisa agradável, em qualquer indústria, seja automotiva, cinema, de jogos, é um bagulho, assim, muito, muito chato, né, dá pra entender isso do ponto de vista dos devs, só que o fato de eu ter recebido um amuleto é porque isso não tinha nenhuma conexão com as lives, então o conteúdo que eu faço do YouTube é de informação, vazamentos e tudo mais, só que o nosso conteúdo lá na Twitch não tinha nada a ver, só que por algum motivo teve a ver agora, então o conteúdo que a gente pratica no YouTube meio que tirou a nossa permissão de ter um amuleto na Twitch, então não faz muito sentido, isso que me leva a crer que realmente foi alguma coisa que os norte-americanos tenham falado lá e tudo mais, não fui só eu que tô incomodado com toda essa situação, a própria Rebeca, né, que é uma jornalista do portal Voxel, ela fez lá um tweet falando também que vai ser a última temporada dela streamando, e ela vai continuar jogando e streamando, na verdade, mas ela não vai fazer mais matérias pro portal, porque nessa premiação do R6 Sports Awards, teve portais que nem cobrem o Rainbow Six, que nem sabem jogar o Rainbow Six que tão concorrendo, então é a mesma coisa tão frustrante quanto você não está na lista fazendo live há dois anos, e o Gawleski fez duas streams, cobrou dois majors, na verdade, já tá ali no meio, então é isso, o meu amuleto não tá mais disponível, não tá disponível para resgate, todo mundo que já resgatou vai continuar com ele na conta normalmente, como eu expliquei, é um negócio bem triste, eu não vou tirar a razão da Ubisoft, é um negócio que, pô, vazamento é uma merda, mas eu acho que a comunicação foi muito ruim, muito ruim, ninguém me deu um aviso prévio, ninguém me explicou a situação, fui descobrir por um e-mail que estava na minha caixa de spam, ninguém da Ubisoft Brasil me respondeu, entrou em contato para me explicar, então assim, mano, foi um negócio que doeu, tá, doeu, foi tipo uma facada assim nas costas, pô, poderia muito bem ter falado a AGC, para de fazer vazamento, senão seu amuleto vai, não, só que caro o negócio, e é isso, e vamos ver o que vai rolar, nesse momento, se o amuleto não tá indisponível, então se vai voltar ou não, ninguém sabe, como eu disse, vai ter gente que vai ficar feliz com isso, não vou me preocupar muito com isso, porque olho gordo sempre tem, esse ano aconteceu coisa boa pra caramba com a gente, o amuleto, a compra do meu carro, que eu vou postar nessa semana para vocês verem também, então não tô triste, não mais, agora eu já aceitei, agora eu vou continuar fazendo meu trabalho, como eu sempre expliquei para vocês em lives, eu faço o conteúdo que eu faço aqui, por conta de vocês, por conta do carinho que vocês tem pelo conteúdo, porque se fosse pela Ubisoft, eu tava bem que lascado, mas eu espero que vocês entendam, muito obrigado de verdade pela compreensão, e pela preocupação, eu recebi uma enxurralhada de DM, nesses últimos dias, então, de verdade, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido a situação, e se eu puder, informar vocês de mais algumas coisas, eu vou fazer isso nos próximos vídeos com vocês, fiquem com Deus, muito obrigado de verdade pela preocupação, mais uma vez, vocês são incríveis, tá? beijão, e até o próximo vídeo.